Boas malta, eu sou Mr. Comets e como prometida que estou de volta para mais um Gumblade Sniper 2. Vamos lá então. Você é Anderson? Sim? Marinov? Não quer saber? Você já aprendeu com mim? Você pode me faxar um resumé depois, estamos na hora. Os americanos estão sempre correndo. Você precisa aprender a relaxar. Uma bota de russian vodka. Uma garota para te guardar. Eu estaria feliz para te ajudar com isso, hein? Talvez mais tarde. Eu disse que você conhece o caminho do Vladex Camp. Sim, eu tenho medo. Eu gostaria que eu nunca olheia em um lugar terrível de novo. Mas os espíritos de Vladex precisam de justiça. Isso é o motivo que estamos aqui, sim? Que e um brilhão cheio de brilhante de R$100? Eu não acho que seu parceiro me amigui. Eu não gostaria também, mas nós não viemos aqui para fazer amigos. Quanto mais você chegar à Vladex Camp, Tão mais mais você se Botanque, E voltar para a sua vida tão agora. É assim mais alguma coisa. Fique-me. A2. Injustice for all. Messi. Que foi o Ronaldo. Deve ser bom de você, do 3º, para tirar suas fotos. Vem, nos movemos cuidadosamente. Soldados em todos os lugares. Ok, então supostamente este cara vai nos ajudar a encontrar os The Bad Guys. Olha, temos que ir tirar fotos. Todos atrás da cobre. Espera para ele que se desfaz. Os gajos vão se embora. Ok, acima o que por a janela, Ricky Tick. Aqui. Vamos lá, terminamos. Bom, bom. Coloque-o em tranquilamente. Enfile-o. Tranquilo, ok. Toma! Aqui. Espanha para mim, sexy! O que é que você quer? O que é que é que você quer? Contacta em frente e move em frente Vá lá e se cuidar do negócio Deixe esse aqui para mim Ok, temos que ir lá para cima Tive que matar aquele daquela pessoa Ah não morreu Muito bom Bom trabalho Passem em frente e movem Certo, pego em frente Vá lá e cuidem do negócio Vá lá e cuidem do negócio Deixe esse aqui para mim Deixe ele para mim Contacta em frente Vá lá e cuidem do negócio Deixe esse aqui para mim Goto. Ok. Toma? Toma? Bem-vindo ao inferno. Lola Morto? Vamos subir. Mais um andar. Toma? 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 Vai mano. Vamos. Dê-me tu uma touca. Ah caralho. E aí, eles guardaram esses soldados! Usa a sua pedra, deixe-lhe de uma garota de mim. Você gosta de mascar, hein? Como se sente isso? Calma, calma, calma... Oh, Deus do céu, mano, faça isso sob controle. Eu não entendo isso. Vladex é mal, eles deveriam morrer. Calma o diabo e vá! Vá! Ah, a fortuna nos favorece. Ok, pegue a peça, Cole. Boa peça, parceiro. Aqui. Vá! Vá o sentimento de patrocinador, eu vou tirar o outro. Não queremos que as alarmes saibam. Vá! Vá! Boa peça! Segue-me! 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 Ai meu... Ih caral. Ok. A die Oh diabo Ei! Pensa e te saudade! Chuckele! Be quieto e doente! Os gajos são bons, mas são... Os maus! Ai caralho! Olha agora este cara nada! Seguem com o seu inimigo... Seguem com a chaceta... Os maus! E os maus! Os maus! O que? Os maus! Vamos! Vou destruir-me P.S.G.T. Não caiu meu. Toma. 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 Já estás Tau Siga E aí Tu ficaste aí feito de cara Eu aqui a matá-los todos E tu e Oh que caralho Não mais stunts asshole, você entende? Nós não tínhamos aqui para rescatar o teu desculpa Eu tive tudo tudo em controle até que você foi encontrado Ei, isso é suficiente Quanto longe do Vladek? Não longe, venha Nós evitamos snipers